Ela realmente foi uma ginasta muito forte, teve muito sucesso na carreira dela e com certeza inspirou as outras ginastas do país dela. A gente vê aí a nota foi muito alta, 29,600 para a primeira ginasta da Geórgia, da apresentação da bola. E vamos ficar de olho agora na segunda apresentação da final de bola. Cornishuk, da Espanha, na plataforma. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Está aí, Cristina Cornishuk, da Espanha, está deixando a plataforma neste momento. A apresentação dela acabou de acontecer. Você acompanha tudo aqui no canal Olímpico do Brasil. Apresentação...